Música No dia 23 de março de 2018, foi realizada na Paróquia São Pedro, em Taguatinga Sul, a noite motivacional para os servos da Semana de Pentecostes, que nessa edição completa 20 anos. Uma noite repleta da graça do Senhor, foi vivida sob a refusão do Espírito Santo, em orações, pregação, louvor e adoração ao Santíssimo Sacramento. Uma experiência muito boa, uma experiência maravilhosa, uma experiência que só Deus mesmo pode explicar. E se você pode vir ajudar a gente, trabalhar conosco no Pentecostes, venha, a sua força vai ser uma diferença muito boa para nós. O coordenador-geral do evento também falou a nossa reportagem sobre sua expectativa para essa edição mais que especial da festa a ser realizada neste ano. A expectativa da coordenação de todo o povo vai participar desse evento é de muita alegria, de muito sucesso, muitas bênçãos. Até porque são 20 anos de Pentecostes, 10 anos de comunidade é nascido, sedento do Espírito Santo, para participar desse grande evento maravilhoso. Em uma noite cheia da refusão do Espírito Santo, os servos da Semana de Pentecostes se abasteceram, se alimentaram do poder de Deus. Tudo para que o Exército do Senhor esteja forte e preparado para oferecer a você, a sua família e aqueles que vão viver a renovação de Pentecostes a partir do dia 13 de maio. O evento contou com a participação do Padre Diniz, da Comunidade Obra de Maria, que conduziu com humor e vigor missionário a pregação da noite. Quase que fiz a experiência de céu e inferno mesmo. Padre Diniz, da Obra de Maria, esteve presente conosco nessa noite especial. Padre Diniz, é uma honra tê-lo conosco mais uma vez, seja bem-vindo. E eu queria perguntar para o senhor, o que o senhor sentiu, o senhor que estava conduzindo o momento de pregação, de oração, de adoração, o que o senhor sentiu vendo esse povo todo reunido para servir a Jesus? Primeiramente, quando o Espírito Santo de Deus toca no nosso coração, não tem como nós ficarmos parados. Eu sinto que as pessoas que vêm para servir, porque elas têm sede de Deus, sede também de servir a Deus, de servir aos irmãos. Penso que é um pouco daquilo que elas podem fazer pelas pessoas, daquilo que Deus tem feito na vida delas, que é tão grande, tão imenso. Então, elas vêm para retribuir com esse pouco, que é tão muito, que salva, que resgata tantas famílias. E eu tenho certeza que essas pessoas ficam muito felizes servindo em Pentecostes. A adoração ao Santíssimo Sacramento fechou esse instante de preparação espiritual, conduzida pelos padres de Nis e Moacir Anastácio, que levaram os servos a se prostrarem diante de Jesus em uma intensa e curativa entrega. Ao final, o padre Moacir também fala a nossa reportagem sobre os trabalhos para a Semana de Pentecostes e a sua visão de fundador da festa. Padre Moacir, depois de uma noite tão especial dessa, tão cheia de graça, com esse exército todo junto, qual a expectativa que o senhor tem como fundador dessa festa para Pentecostes, para esse ano? Foi o nosso primeiro encontro com aqueles que vão trabalhar. Lógico que as inscrições ainda estão ativadas. E se Deus quiser, no dia 27, nós vamos fazer outra noite dessa, 27 de abril. E aí nós vamos estar já com todos preparados para trabalhar em Pentecostes. Eu espero e sei que essa vai ser a grande Semana de Pentecostes. É a mãe de todas as Semanas de Pentecostes, devemos falar assim, porque vamos celebrar 20 anos de Pentecostes. E eu sei que o Espírito Santo vai arrebentar no Tágua Parque, na Paróquia de São Pedro e principalmente nos corações que vão estar lá. Para finalizar, faz um convite para quem está assistindo e fazer a sua inscrição. Então é hora de você trabalhar. O senhor te chama a trabalhar. A Semana de Pentecostes precisa de você. Nós queremos 3 mil pessoas trabalhando nessa Semana de Pentecostes. Seja bem-vindo. E como diz o tema, levantai-vos e vamos. E nós vamos, no nome de Jesus Cristo, fazer a maior festa de Pentecostes de Brasília, do Brasil e do mundo, com toda a certeza. Deu um nome de Jesus Cristo. Viva-me Espírito Santo, manifesta o teu poder, eu quero ver a tua glória acontecer. Batiza-me Espírito Santo.